Eiii, voltamos com mais Front Mission First. Vamos continuar a história, galera. Aeroporto. Eu acho que agora é o final. Agora esse jogo não me escapa. Simbora. Olha quanto inimigo, cara! É muito inimigo. Eles estão protegendo o aeroporto. Não dá pra ficar aqui. Aqueles repostos vão nos encontrar. Só tem uma maneira de sair dessa bagunça. Vá pro helicóptero! Get to the chopper! Dá pra levar 11 pessoas aqui. Eu vou levar o King Kong. Vambora! A gente tem que ir pro helicóptero, mano. Caramba! A gente tem que fugir. Cara, por onde a gente vai, galera? Missile, missile, comandante, ataque. Meu amigo! Tá, a gente tem que matar o do Missile primeiro, né? Vamos mover os mais fraquinhos pra cá. Pera, cadê o restante do grupo? Ah tá, tem um pessoal aqui embaixo. Olha só, eu não tinha visto. A gente tem que matar os que estão aqui em cima primeiro. Que são os mais fortes. Vem pra cá. Vem o Hans pra cá. Gregório... Gregório Porradeiro. Vem pra cá, Gregório Porradeiro. Ahn... Bufa! Eu vou bufar os dois porradeiros. E eles vão acabar com os inimigos. Essa missão promete ser difícil. Tomara que ela realmente seja. Eles só viram pra cima. Pensei que eu fosse ter que ir pra cima deles. Eles só viram pra cima deles. Ah, vamos meter Missile aqui No braço de Metralhadora Não foi, mano Quase foi o bracinho dele Vamos lá, no bracinho de metralhadora Aê, já se foi o bracinho Vamos pra cá, todo mundo Agora eu vou mirar Ah, não tem como mirar, né O Kong não tem guide, né O Gregorio não tem guide pra usar Usar chaff no JJ Eu acho que se eu for pra cima Tem um missile ali em cima, né Eu vou mandar o kit pra cima Porque o kit consegue dar conta Ó, minigun, mano Aê, pronto Eu tô com medo de mandar o kit pra cima E perder ele Mas não vou perder, não Vai dar certo Missile Tome E tome ele, tome ele Ah, pra cá Ah, missile no cara errado Meu amigo O mouse tava em cima do cara errado Na hora que eu mandei o missile Ah, arrancou o braço certo Vamos lá Firebird Na cara Morreu Aqui é estratégia, galera A gente faz estratégia aqui, mano Quase arrancou o bracito dele Nathalie De novo Ótimo Não Ótimo Como Cone Vai tomar a metralhada. Na fuça. Sem pena, maluco. No mercy. Nossa. Nossa. Eu sabia que ele ia apanhar o kit. Era meio óbvio que ele ia apanhar se ele fosse na frente. Mas valeu a pena. Ué, a aranha mirou no... Nossa. É fraca essa aranha. Pensei que ela fosse dar mais dano. Vamos lá, Lloyd. Na cara. Switch. Na cara de novo. Piu. Agora... A neta ali é tão forte, cara. Vamos vim aqui. Vamos vim aqui. Morreu. JJ, vem pra cá. Não, tô no lugar errado. Pra cá. Maluco, tá dando certinho. Ei, errou, né, otário? Toma na bifa. Ei, não trocou nada. Não ativou nenhuma passiva. Vamos lá, donkey. Na cara. Se foi, morreu. Não. 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 Vai derreter esse bicho, mano. Esse bicho vai derreter, mano. Deixa eu voltar pra cá com o kit. Porque ele tá com as peças tudo fracas. Vamos lá. Nossa, quase que eu matei. Caraca, muita vida que eu tirei dela. Vamos lá, mei. Aranha. Tchau. Vamos lá, donkey. Vamos mirar no braço? Será? Hum, quase, hein? Vamos lá. Ah, meu braço. Eu vou recuperar de qualquer maneira. Atordoamos ele. Acabou. Na cara. Quase matou. Ai, morreu. Não, não pegou, mano. Beleza. Quem vai matar o missile ali em cima, hein? Vamos só tacar missile aqui nesse bicho aqui. Porra, na perna, mano. Eu querendo destruir o cara. Eu tô sem cura com o JJ, mas não tem problema, não. Adios. Vamos empregar pra perto do caminhão. Pra ver se ele dá um bracinho novo pra gente. O que eu acho que vai dar? Amei. Vem cá. Pra esse lado aqui. Se eu for pro outro lado, eu posso tampar a passagem. Nossa, o missile passou raspando o cabelinho dela. Vamos lá. Míssilzão. Fome. Ah, o Huns. Huns, 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 Huns. Nathalie vem pra cá. Vamos com a Nathalie primeiro. Depois a gente usa o Huns na cara. Eu vou ter cura, sinceramente. Eu tenho umas paradas maneiras pra usar aqui, mas eu não vou conseguir usar agora. Vamos dar aquela volta aqui. Vamos dar chave no kit. Deixa ele o mais resistente possível. Opa, não. Peraí, peraí, peraí. Vou tacar a missa na sua cara, maluco. Nossa. Meu, o Huns vai morrer. Caralho. Nossa, pegou na perna do cara. Quase que eu perdi o Huns, cara. Quase que eu perdi o Huns por um vacilo. Ah, vamos reparar a cara. Vamos lá, King Kong. Dá umas porradas aqui. Meu Deus. Arrancou o braço que eu ia bater. Quer dizer, arrancou o outro braço, né? Ainda bem que não arrancou o braço que eu ia bater. Eu não tenho como subir, não. Com o PeeWee. Agora que eu tô vendo. Ae, morreu. Maluco! Esmirilhei o bicho com a minigun. Nunca esmirilhei uma pessoa tanto assim com essa minigun. Como eu fiz agora com a minigun. Vamos lá, Frederick. Frederick. Nossa, switch. Nossa. Eu queria arrancar o braço da metralhadora, né, jogo? O jogo atirou em tudo, menos o braço da metralhadora, que era o braço correto. Na cara. Nossa, sete de vida. Obrigado aí. Thank you, jogo. Caralho, stunou o Paul, mano. Tchau, 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 tchau. E aí e esse cara ele tá caindo de podre esse inimigo aqui e eu vou reparar aqui para não perder ninguém e eu não aceito perder ninguém aqui e a Gregório dá uma moca nesse maluco para ele deixar de ser trouxa vai e aí carai arrancou o braço o cara não morreu não é e aí o carrinho vem para cá aqui é o fim do piwi o piwi não consegue mais subir não a aranha vai fazer o que com a gente vai fazer o que com a gente aranha aranha e aí tá quase hein a neta ele consegue será e a e aí e vamos matar aqui vai Toma acabou e agora é só a gente reto né será 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 míssel ae foi acabou não acabou todo mundo a bordo hora de espera olha e aí não esses caras nunca desistem não há tempo a desperdiçar vamos embora eles vão atirar a gente a gente tentar não se preocupe eu preparei uma surpresa para eles que surpresa o robô explodiu o robô explodiu tá tudo explodindo sabotagem e lá vamos nós sacata foi para long river island a oeste daqui doutor entre no helicóptero espera e ficar e ficar no caminho não o que ficar no caminho eu vou só atrasar vocês mas eu desejo boa sorte general vem conosco eu preciso ficar aqui mas obrigado pela oferta pai nathalie já era hora eu eu respeito as decisões que você fez para sua vida você é você mesma ló é lóide me faça um favor e mantém ela salvo e lóide me faça um favor e a 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 acabou Eu vou encerrar por aqui, mano Eu pensei que eu fosse zerar o jogo Mas o jogo me trollou Era pra ter sido o jogo infinito Era pra ter zerado Mas o jogo me trola todas as vezes Quando eu tô pra zerar Obrigado por terem assistido, mano Fui